O policial militar foi preso após ser flagrado transportando 235 quilos de maconha em um veículo. O policial foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-158, aqui em Três Lagoas. Coloca a Day Oliveira aqui pra mim, a nossa querida patrulheira. Day Oliveira tem as informações completas pra gente, né Day? Isso, Rôde. Olha só, um caso bem peculiar, porque este policial estava em um automóvel com placa da cidade de Nova Andradina, cidade também sul-matogrossense. A Polícia Rodoviária Federal aqui de Três Lagoas abordou este policial lotado na cidade de Ponta Porã, ali na BR-158, exatamente no quilômetro 283. Durante a abordagem, ele já apresentou um nervosismo muito aparente. Foi quando os policiais iniciaram a busca pelo veículo, um FIT Uno, e encontraram essa quantidade, né, 235 quilos de maconha que estavam em diversos locais ocultos ali do carro. Rôde, ele estava acompanhado de uma adolescente de 15 anos, juntamente do filho desta adolescente de dois anos de idade. O conselho tutelar foi acionado para fazer o acompanhamento da criança de dois anos. A adolescente passageira deste veículo disse que tinha conhecimento da droga no veículo e que ela receberia uma quantia após a venda do entorpecente. O policial, juntamente com o adolescente, foram encaminhados para a delegacia e havia no carro também três animais que foram entregues para uma associação que trabalha com a proteção dos animais. Este policial foi encaminhado, primeiramente, para a Polícia Civil aqui de Três Lagos e já seguiu para a delegacia de Campo Grande. Inclusive, já foi aberto um processo pela Corregedoria da PM para investigar este caso e para o afastamento deste policial. Volto com você, Rôde.